E agora já é! Chegar a Fórmula 1 não é nada fácil. Se for mulher, então nem se fala, né, Claudinha? Pois é, mas uma espanhola venceu preconceitos e virou piloto de testes da escuderia que já foi pilotada por Ayrton Senna, a Lotus. Além de talentosa, Carmen Jordais banja a simpatia e beleza. E quem conta é o correspondente André Tau. Uma musa internacional pronta para quebrar tabus e preconceitos. A espanhola Carmen Jordais, de 26 anos, chama a atenção do mundo pela beleza e carisma. Mas quer ir além. Ela luta para marcar o nome na história do automobilismo. Nossa equipe viaja pelos campos do interior da Inglaterra. Nosso destino é a área rural de Ayrton, onde fica a sede da escuderia britânica que acaba de contratar a espanhola. Aqui ao meu lado, Carmen Jordais, nova piloto de testes da Lotus, que tem agora uma dupla missão. Mostrar a força da mulher na Fórmula 1 e provar ao mundo que é possível ser bonita e talentosa. Ela diz que esse é um desafio muito grande. Como não há campeonatos femininos, é muito difícil lutar contra homens e chegar à Fórmula 1. É como se a gente imaginasse uma partida de tênis entre Serena Williams e Roger Federer, diz ela resignada. Carmen, por enquanto, trabalha no desenvolvimento do simulador da Lotus. Mas por trás do olhar dócil e sorriso fácil, existe uma guerreira. A última vez que uma mulher disputou um grande prêmio da principal categoria do automobilismo foi em 1975, quando a italiana Leila Lombardi chegou em quinto no GP da Espanha e se tornou a única a pontuar em toda a história. Eu tenho que me preparar muito para um dia, tomara, me tornar uma piloto oficial, diz a espanhola. Carmen é filha de um piloto e começou no esporte quando tinha 12 anos de idade. Somos duas irmãs. Ela não gostava muito de velocidade, mas eu estava encantada. Desde então, comecei a correr em kart. Ela competiu na Fórmula 3, depois foi para os Estados Unidos para a Indy Light e voltou para a Europa para a GP3, que é a categoria anterior à Fórmula 1. Quando foi contratada como piloto de testes, Carmen sofreu com preconceito de colegas de profissão. Rob Cregan postou na internet, Fórmula 1 é questão de talento e não de dinheiro. O preconceito sempre existiu. Desde pequena, quando subi no meu primeiro pódio, o garoto que ficou em terceiro começou a chorar porque perdeu para uma garota, diz Carmen. Ela acha que tem que lutar ainda mais para superar o preconceito. Nas redes sociais, Carmen esbanja toda beleza e simpatia. Posta fotos com cachorro, comidas e muitas selfies. Acostumada a receber elogios e a ser chamada de musa, Carmen diz que está mais preocupada em ser uma boa piloto. Mas, claro, não deixa a academia de lado. São quase quatro horas por dia. Tenho que treinar para aumentar a força do pescoço, do braço e a resistência. Isso é muito importante para quem pilota. Aficionada por automobilismo, Carmen é fã incondicional de Ayrton Senna. Ayrton Senna tem que manter o astro por trás dele. O astro brasileiro morreu quando ela era ainda criança. Mas a espanhola já leu todos os livros e assistiu a todos os vídeos sobre Senna. Ele era mais do que um piloto. Pelo caráter, pela filosofia de vida. Algo diferente que já não existe mais, diz Carmen. Ela também tem amigos brasileiros e já aprendeu um pouco de português. Em homenagem aos telespectadores do Esporte Fantástico, ensinou mais uma palavrinha em português para a Carmen. Um beijo para os brasileiros. Um beijo para os brasileiros.